...macharia, quando eu conto a vocês as coisas, vocês não acreditam, bota o áudio, bota o áudio pra gente ouvir, bota o áudio pra gente ouvir, escuta o áudio gente, ó Ô nega, curte a minha foto e a dele, né, a dele sozinho não, que ele é casado E aqui tem uma foto, você curte uma foto, mulher Ela curtiu a foto de um macho, a mulher braba, ciumenta, não gostou da foto que você curtiu e mandou áudio Só uma foto, mulher, mandou uma foto, tudo mandou uma foto na mão, ela não vê a foto não Eu vou mandar áudio pra ela aqui agora, mulher Olha, olha, ela vai mandar Será que foi só a foto que ela curtiu pra essa mulher se manifestar desse jeito? Desculpa, de verdade, mas eu falei com respeito, não foi com seu respeito, até porque, eu me lembrei, ele morou aqui, não fui, não conhecia ele sempre Mas eu falei com respeito, não foi de respeitado não Vai instalar o seu, não estou usando o seu toque-toque Vai instalar, e a senhora vai, então, como tem no meu histórico, a senhora vai lá E coisa, a mulher, assim, assim, acho que ganha dinheiro, né, assim, não Ai, ai, caguei Caguei a peruca voou, viu, gata, tá saindo do lugar, a peruca Olha como ela tá se sentindo O Márcio deixou ela careca Eita, eita, deixou ela careca Como ela tava iludida, a mulher querendo um homem casado dos outros Do chão É, se tua cabeça, Rânia Ele não fala, porque eu sei, porque pode a Rânia falar de uma Rânia Bucuda, não, porque é um Inclusive, gente, vai ter os 15 anos da Rânia, vai ser, né, o aniversário da coisa mais linda do mundo Vai ser da debutante De quê? Debrutante, de princesa Inclusive, deixa aquele vestido A senhora sabe que eu vou viajar, passar uns dias fora, amor E vou deixar a senhora aí, viu? Agora, quando chegar, a senhora entra em sua vida, viu, Tiana? Ah, mulher, vou, sempre vou estar orientada, com a vida, meu amor Sim, bicho, meu vestido, mulher Vai ser aquele vestido E tá, babaca, não vai dar, não Vocês querem ou não querem a festinha da Rânia de 15 anos? Ela nunca teve um aniversário, ela vai ter pela primeira vez Sem convidados Não convida ninguém Porque estamos vivendo pandemia Não é pra tá fazendo festa, pelo amor de Deus Eu quero o meu plebeu, querida Sim, plebeu é uma coisa, tá se convidando Não quero que você convide ninguém, porque Estamos vivendo um tempo de pandemia Caneta azul de coisa de caneta Foi assim, não é? Foi de cota não, tá? Gente, você sabe que eu pintei de caneta, viu? Não é gruda, não foi de caneta É gruda, ela tava com...